Olá, estamos chegando para o nosso programa Viver com Saúde e hoje nós vamos falar de um tema muito atual e que tem tocado e mexido muito com as nossas emoções nos últimos dias. Após esse surto, essa pandemia de Covid-19, as pessoas acabaram vivendo mais reclusas, todas fechadas dentro das suas casas, apenas com o contato com os seus familiares. E foi o momento que a gente parou, refletiu sobre a nossa vida, sobre os nossos atos e muitas pessoas acabaram se apavorando com tudo isso, por não saber lidar, o medo do desconhecido que é essa pandemia. E para falar um pouquinho sobre o medo desse desconhecido, eu estou aqui com a psicóloga, a doutora Simone Crown, que vai nos falar um pouquinho da importância desse momento para a gente também, doutora, voltar a olhar para dentro de nós, enxergar as pessoas que estão do nosso lado no dia a dia, que infelizmente estavam um pouquinho de lado, e saber lidar com essa situação, que é nova para todos nós, até para os profissionais de saúde, principalmente, né? Isso. E eu acredito, assim, que o que mais nos assusta é ser algo novo. Sempre que o ser humano está diante do desconhecido, ou seja, algo que a gente não sinta ter um controle, nós temos medo. E algum de nós nós entramos em pânico, né? Então, o que está acontecendo aí, né? A gente foi pego, entre aspas, né? Meio desprevenidos de uma pandemia aí que traz muitas divergências de opiniões entre a população, entes profissionais da saúde, e isso não tranquiliza, né? O que nos tranquiliza nesse momento é a lógica. É termos uma lógica. E eu penso que é nisso que nós temos que nos apegar nesse momento. opiniões tem muitos interesses, tem muitos, mas existe a lógica. Sim. E é nela que nós devemos nos apegar, né? O que que realmente está acontecendo, as estatísticas, e para que a gente possa se acalmar, né? Porque eu vou te dizer uma coisa, assim, nós sofremos muito mais pela fantasia que nós criamos em relação às coisas do que propriamente a realidade, né? Sempre assim. Sempre que a gente desconhece algo, como um mecanismo, de certa forma, de defesa, nós criamos uma fantasia sobre esse desconhecido. Desconhecido. E, muitas vezes, essa fantasia, ela se coloca muito mais angustiante do que a própria realidade. Então, ao meu ver, o que todos nós precisamos, né? Os meios de comunicação, profissionais da saúde, é trazer, realmente, assim, dados concretos para que fiquem menos fantasias e mais realidade. Verdade. Esse isolamento, essa necessidade que a gente teve de uma hora para outra em mudar toda a nossa vida. Porque antes a gente trabalhava, estudava, saía para tomar um cafezinho, dava uma volta na avenida, e, de repente, tudo isso a gente não pôde mais fazer da forma que a gente fazia. E, principalmente, para os idosos, que têm um tempo mais ocioso, isso se tornou um problema. Gerou um estresse, gerou uma ansiedade, e as famílias ficaram não sabendo como lidar com tudo isso. De que forma a gente pode trabalhar isso no ambiente familiar? É, digamos assim, né? Os idosos chegaram no ápice da perda do controle sobre as próprias vidas, né? É. Eu acho que uma das dificuldades grandes do envelhecimento é esse. A gente acaba ficando muito restrito em função dos nossos limites, óbvio, mas a gente fica restrito de liberdade quando a gente envelhece. E eu acredito que essa reação, né, dos idosos no sentido de enfrentamento ou de dizer eu vou fazer, né, tu não quer que eu faça, mas eu vou fazer, é um pouco também nesse sentido, né, de... Não é fácil. Não é fácil para ninguém. Não é fácil para ninguém, não é fácil para eles. Mas, de repente, o mundo inteiro, né, dizendo, pode estar aqui, tu não pode estar ali. Então, eu acho que a gente tem que ter muita paciência, né? Penso eu que não adianta o isolamento social se dentro de casa a gente não tomar os cuidados que deve tomar, né, de precaução a contaminação, porque senão não é quem está fora que vai contaminar o vovô e a vovó, mas somos nós mesmos, né, ou é aquele netinho que vai brincar indo brincar com o vizinho, sim, né? É. Isso de que não está todo mundo dentro de casa. Não. É, vamos ser verdadeiros, né? Vamos ser verdadeiros, tá? As pessoas têm saído de uma forma ou de outra, sim. As crianças têm sido vistas na rua, sim. Então, isolamento de que forma está sendo feito? Será que as pessoas realmente estão entendendo o que é isolamento? Isolamento social? Do que ele vem? Eu não sei, né? Se realmente se está tendo o entendimento claro disso. As pessoas estão aglomeradas, às vezes, dentro de casa. Isso é isolamento? Né? É uma reflexão que todos nós devemos fazer, né? De que forma estamos fazendo o nosso isolamento? Protegendo a nossa saúde e também das pessoas que estão ali conosco. Né? Doutora, e a ansiedade? Ela veio e pegou muita gente nesse momento. Pessoas que nem sabiam que sofriam desse distúrbio, hoje estão comendo compulsivamente, estão bebendo compulsivamente. Tem gerado essa euforia que é causada pela ansiedade. Como lidar com tudo isso no momento? Assim, eu acho que o que é importante a gente separar é o que são sentimentos ou reações naturais e o que é adoecimento, tá? Porque eu já vi algumas notícias dizendo assim, ah, a população vai entrar em pânico, a população vai desenvolver síndrome do pânico. Calma, né? Eu acho que a ansiedade é uma reação normal que todos temos, né? Diante de situações que nos inquietam, nos incomodam, nos pressionam. A ansiedade é uma reação, né? Por quê? O nosso aparelho psíquico, ele usa mecanismos de defesa no sentido de lidarmos com as questões do dia a dia que sempre nos pressionam. Mas quando a gente está diante de algo assim, né? Onde só se fala nisso, onde não se sabe o que vai acontecer, aí junta aí um problema econômico que preocupa muito as pessoas. Não tem como dizer que não. É, então vamos dizer o quê, né? Nosso aparelho psíquico não dá conta, né? É muita coisa para além daquilo que nós estamos, às vezes, preparados para lidar. E por isso que surge a ansiedade. Como é que a gente percebe que está ansioso? Nessas mudanças de hábito, né? Que você refere, que é comermos mais, dormirmos mais. Alguns comer nada, né? Entrava, não vai. Entrava, né? Outros perdem o sono. Algumas pessoas começam a ter somatizações, né? Enxaqueca, né? Todo esse grupo de doenças, né? Que tem uma certa raiz psicosomática. Então, são... Nem todos nós mostramos ansiedade da mesma forma. E tem aqueles também que mais declaradamente, né? Sentem uma angústia, um pavor. Choram. Choram, né? Então, por quê? Porque também, psicologicamente, todos nós somos diferentes. E de forma nenhuma a gente pode comparar sofrimento. Ah, esse está sofrendo demais, esse está sofrendo pouco. Não, não se pode, né? Comparar dor, sofrimento. A gente tem que conseguir respeitar. Que as pessoas sentem e as pessoas demonstram de forma diferente. E as pessoas demandam coisas diferentes também nesse momento. Não dá pra colocar todo mundo assim, né? Temos que agir assim agora. Nivelar não dá. Né? O ideal é fazer assim. Não sei, né? A gente tem que ter a sensibilidade de ver como aquela pessoa, né? Tá se sentindo e... Pra conseguir... Mas como tu diz, eu acho que todo esse movimento, de uma forma ou de outra, tá nos levando a nos observar mais, né? Isso. Né? Algo que até então parecia desnecessário. É, a gente tava no pilotosomático, né? É, é isso. Aquela rotina corrida de não ter tempo pra nada. A gente não parava pra pensar. É. Pra se olhar, né? A gente não se olhava quase. Essa é a verdade. O mundo todo ele tava vivendo esse momento. Doutora, eu estive nos últimos dias e conversei com muitas pessoas, porque a gente acaba conversando muito pelo WhatsApp. E um dos maiores problemas que algumas mães me relataram é o sofrimento que elas viviam pelos filhos que estavam morando em São Paulo, outro morando fora do país. Então, elas estavam sofrendo muito com essa situação. O que dizer pra essas mães? De que forma elas conseguem se sentir mais calmas? O que a gente pode fazer pra ajudar uma pessoa assim? Eu acho que, na verdade, os filhos podem ajudar, né? Fica mantendo um contato mais próximo com as mães, né? Com os pais, dando notícias frequentemente. Porque mãe é assim, né? Mãe precisa ver. Sempre. Né? Mãe precisa ver. Mãe precisa ter notícia. Então, eu acho que os filhos podem ajudar muito. E outra coisa é isso, né? A gente vamos olhar tudo isso com os olhos da realidade. Morte, todos nós temos medo. Sempre vamos ter. Ser humano é finito. Mas, por alguma razão aí que é difícil entender, a morte se tornou algo escancarado, né? Totalmente apavorante. Porque, gente, né? Sempre pessoas morrem. Existem várias outras razões pro adoecimento e pra morte. Nossos hospitais, hospitais do mundo, nunca estiveram 100% preparados. Né? Então, isso faz parte, né? E a gente tem que olhar as coisas dentro de um contexto. E observar dados. Né? Sim. Dados. Que bom, se na nossa cidade... Bom, pode ser que eu esteja falando algo que eu desconheço. Mas como seria importante, assim, se diariamente, né? Fosse noticiado. Olha, a situação tá assim, assim, assim. Os hospitais, né? Tão assim. Estão tendo esses recursos. Né? Eu acho que... Isso é tranquilizador. Tanto pras mães, né? De quem tem filho longe, ou pras mães que têm filho perto, né? E a gente, às vezes, não vê muito a informação, vamos dizer, assim, num boletim claro. Né? Sim. Que daí a gente sabe se realmente, assim, esse isolamento tá funcionando, não tá, se tem que ser revisto. Isso aí. Muito bem, estamos apresentando o nosso programa Viver com Saúde. A gente vai pra um breve intervalo comercial e já retorna. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Voltamos com o nosso programa Viver com Saúde. e hoje falando de um assunto bem atual, bem oportuno pra esse momento em que a gente está nesse isolamento social. Claro, algumas atividades já começam a voltar. E os empresários foram um dos que sofreram bastante aí com essa ansiedade, com esse pavor, medo. Lojas fechadas, a indústria parou de funcionar, funcionários que você tem que ter uma solução pra eles. Então, tudo isso também no empresário gerou um certo pavor, um medo, um pânico. É, naturalmente, né? Não podemos esperar uma outra reação também nesse caso, né? Porque pegou todo mundo muito de surpresa. Infelizmente, num momento que parece que as coisas estavam, né? Dando certo. Dando certo, as pessoas estavam mais animadas, mais confiantes, mais esperançosas. E, de repente, vem essa avalanche, né? De limitações, impedimentos. E é muito complicado. Principalmente, acredito eu, aqueles empresários que têm seus funcionários, né? Que têm suas responsabilidades sociais, né? E que têm que tomar uma série de decisões em relação a como lidar com tudo isso. Então, sim, eu acho que, como eu disse antes, todos nós estamos sofrendo o impacto, né? Mas, talvez, algumas classes e alguma parte da população mais ou menos, né? E, talvez, essa forma de olhar todo mundo igual é muito complicada. Nós deveríamos conseguir discernir o ponto de vista de cada um, né? É natural que pessoas estejam com medo de morrer, né? E prefiram ficar em casa, nesse isolamento, né? É. Mas, é natural também que as pessoas se preocupem, né? Com o futuro, com a questão econômica, com as dificuldades que pode se ter daqui pra frente. Então, esse respeito, né? Eu acho que a gente tem que, tem que ter, né? No sentido de que cada um olha a situação de acordo com a sua necessidade maior, talvez, né? Pois é, doutora. O desespero, muitas vezes, nos leva a tomar atitudes irreversíveis. Por exemplo, o suicídio. Algumas pessoas têm muita dificuldade de falar, de pôr pra fora o que estão sentindo. E vão acumulando todas aquelas dores, o sofrimento, e acabam tomando uma atitude dessas que é muito radical e sem volta. O suicídio. De que forma a gente pode enxergar que alguém próximo está tendo esse colapso interno? Olha, existem várias motivações, né? Sim. Pro suicídio, então. O que a gente sabe é que a pessoa que acaba se suicidando é aquela pessoa, no geral, que perde suas bordas, né? Que não sente algo que possa segurar. E eu acho que talvez o fato de ter ocorrido algum suicídio nesse momento talvez esteja relacionado com isso, né? Bom, eu estava me segurando ali numa cordinha e agora... Já vinha de muito tempo, então. Já vinha de muito tempo, né? Então, eu acho que há sinais, sim. Quando a pessoa perdeu gradualmente, às vezes, o interesse pela vida, pelo fazer as coisas, não tem mais projetos de vida, né? Então, a gente tem que ficar atento a essas características. Mas, de novo, tá? Gente, tudo tem a ver com a particularidade de cada sujeito do seu psiquismo e as pessoas não vão reagir da mesma forma a tudo isso. Mas, infelizmente, vai ter situações, sim, estão tendo situações onde o impacto está sendo maior, né? É. Mas, acho que não temos que, né? De novo, generalizar, né? Como, bom, agora o suicídio vai... Sim. Vai aumentar, alguma coisa assim. A tendência é a imunidade baixar de todo mundo, né? Porque estamos ansiosos. Nós somos de uma região gelada e já estamos nos aproximando de dias úmidos e frios, né? Tem coisa. E, psicologicamente falando, a tendência é reações sintomáticas, né? Porque, psicologicamente, a gente só está bem quando não está sob pressão, que nem diz Freud, né? Nosso objetivo é obter prazer e aliviar a dor. É. E nos últimos dias, praticamente, é dor, né? Prazer, muito pouco. Muito pouco. Mas, como eu já te falei no início, eu acho que, além de tudo isso, de todo esse estresse que essa pandemia acabou causando, mas a gente também está tendo uma grande oportunidade de rever alguns conceitos familiares. Por exemplo, o abraço, ele nunca fez tanta falta como faz agora. A gente, se pudesse, sair abraçando todo mundo, porque nós estamos carentes de abraços. Isso, parece que o abraço ia dar uma acalmada, né? Isso aí. E é um momento também que a gente está tendo pra olhar pra dentro da gente, de repente fazer uma meditação, ler um bom livro, assistir um bom filme, tudo isso ajuda, né? Sim, ajuda, sim. Isso vai amenizando isso que falava da ansiedade, né? Porque a ansiedade, ela vem mais quando a gente está à mercê do vazio, né? Do vazio de informações, do vazio da rotina, do vazio... Então, se a gente conseguir, nesse momento, estabelecer, de alguma forma, uma rotina nas nossas vidas, naturalmente, essa ansiedade vai diminuir, né? E tomara que a gente consiga aproveitar esse momento pra, né, não fisicamente, mas emocionalmente, realmente nos olhar, nos aproximar, né? E não, ao contrário, nos distanciar, né? É verdade. E hoje, esse bombardeio de informação, é, tu mexe no celular, o WhatsApp está cheio de informação, liga a TV, é só sobre isso que se fala, conversa com o vizinho, também é o mesmo assunto, é filtrar a informação. É o que eu acho. É necessário, né? Eu acho que filtrar, eu acho que a gente poder comparar informações também, né? Sem essa dissociação que a gente percebe, né? Eu só escuto isso e eu só escuto isso, né? Eu só escuto aqui, nessa forma de divulgação e eu só nessa. Bom, a serviço de que isso, né? Porque, pelo menos, nós não podemos escutar depois, obviamente, opinar, refletir e tomar a nossa própria decisão, né? a respeito das coisas ou formar uma concepção nossa, né? Então, penso que sim, né? As pessoas que passaram pelo coronavírus, que foram atingidas por essa pandemia, com certeza elas não vão mais ser as mesmas. Muitas coisas dentro delas acabam mudando e isso passa também com uma pessoa que teve câncer. Ela não é mais a mesma depois. Uma pessoa que perdeu uma pessoa da família. Isso é benéfico? Ou, de alguma forma, isso também pode nos causar um sintoma negativo? De novo, a mesma premissa, tá? Cada um de nós vai viver ou vive momentos traumáticos à sua maneira. E existem sintomas coletivos, sempre vai ter, né? Porque nós somos gregários, né? Então, nós também reagimos a partir de um grupo. Mas essa ideia de trauma, ela é muito relativa, né? Porque às vezes o que é traumático para um não é tão pesado para o outro. Como em todas as outras situações impactantes, só o tempo vai poder nos dizer como que as coisas vão estar. Mas, sob o ponto de vista psicológico, a gente entende que quanto maior a rede de apoio, quanto maior a segurança, quanto maior a afetividade, né? Estiver circulando aí entre as famílias e na sociedade, menos impacto isso tudo vai ter, né? Sim. Então, acho que é por aí, né? É a gente poder, juntos, aí, encontrar meios mais afetivos de... para evitar o trauma, né? É verdade. Todas as nossas profissões, elas acabaram mudando de alguma forma. E a psicologia? Ela está preparada para olhar, de repente, as pessoas por uma outra ótica? Como é que os psicólogos agora estão analisando tudo isso e se preparando para atender os seus pacientes? Eu acho que esse é o desafio do psicólogo o tempo inteiro, né? Porque nada muda tanto como o ser humano, né? É verdade. Porque tudo nos transforma, né? O contexto, as nossas necessidades, as vivências, os nossos modelos de identificação, tudo isso vai nos transformando e criando dentro de nós novas necessidades, novas demandas, novas ansiedades, novas angústias. Então, acho que o psicólogo, ele está sempre tendo que lidar com isso, mas, obviamente, né? Acho que nesse caso, a escuta psicológica, ela vai ser fundamental. Porque a escuta do psicólogo é a escuta do sujeito. Sim. Né? Então, e é isso que a gente não pode perder nesse momento, né? O sujeito em cada um de nós, né? E esse cada um de nós, nós também somos um pouco psicólogos? Será que podemos nos encaixar assim? É, eu digo assim que existem duas formas dessa expressão, né? Sim. Eu acho que existe a psicologia enquanto ciência, né? E que aí ela pertence ao... A quem faz psicologia, né? A quem faz psicologia, né? As suas teorias e suas técnicas. Mas existe, né? O que a gente entende como uma ferramenta muito importante do psicólogo que é a escuta. E essa, sim, né? Pertence a todos nós. A capacidade de escutar o outro, de acolher o outro, né? Então, sim, né? Podemos todos, nesse aspecto, ser bons psicólogos. Isso aí. Doutora, muito obrigada por ter vindo aqui pra gente falar desse assunto tão atual e importante que a gente precisa conversar, precisa se abrir, se expor. Não adianta ficar fechadinho no nosso mundo. A gente precisa desse contato, dessa troca de informação. Muito obrigada. Eu que agradeço. E a todos vocês que nos acompanham, uma boa noite, uma boa semana e fiquem bem. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma